São João sem pipoca não tem graça, então hoje vamos fazer uma pipoca quentinha, direto na tigela e sem óleo. E pra não perder o ritmo de festa junina em casa, vamos fazer ela coberta com bastante melado. Pra nos ajudar com isso, vamos usar a pipoqueira Pop Movie da Cadence. Além desse visual fofo, ela é muito prática e fácil de usar. É só ter uma tomada por perto que você faz pipoca em qualquer lugar. Com o copo medidor não tem erro, basta colocar uma medida de milho, apertar o botão ligar e esperar a pipoca estourar com a força do ar quente. Em poucos minutos ela estará pronta, sequinha e saudável. Agora vamos fazer a cobertura. Em uma panela antiaderente, coloque 3 colheres de sopa bem cheias de melado, depois coloque uma colher de sopa de nata e cozinhe em fogo médio, mexendo às vezes. O melado vai ficar parecendo um brigadeiro e soltar do fundo. Agora vem a parte boa. Derrame sobre a pipoca e misture bem enquanto ainda estiver quente. Assim o melado vai grudar em todas elas. Viu como é fácil? Você encontra a pipoqueira Pop Movie da Cadence em todas as filiais da Fubra por apenas R$ 119,90. Converse com seu vendedor. Um super beijo, feliz São João e capricha na pipoca!